O Major Jorge Almeida é o novo comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Sorriso. Até então subcomandante, ele assumiu o posto deixado pelo Tenente-Coronel Daniel Lipe Alvarenga, que ficou à frente da unidade por um ano e meio e agora é deslocado para o 1º Comando Regional em Cuiabá, na diretoria administrativa. A transmissão do cargo ocorreu na noite de ontem, na Câmara de Vereadores. A boa notícia para o novo comandante é que o batalhão receberá novos policiais já no próximo mês. A previsão é chegar a nove policiais militares recém-formados e já tem um planejamento já para emprego desses policiais militares e vamos seguir a linha de comando do 3º CR, que é o comandado pelo Tenente-Coronel Razeira. Ele tem uma diretriz a ser seguida e nós vamos com certeza seguir essa diretriz do 3º Comando Regional. Atuando no batalhão desde 2006, quando ainda era 2º Tenente, Almeida destacou o desafio que tem pela frente. Parabenizou o Coronel Alvarenga pelo trabalho realizado no período em que ficou em Sorriso e prometeu dar continuidade ao que foi desenvolvido por ele e por outros comandantes que aqui passaram. Um desafio, mas primeiramente eu gostaria de parabenizar o serviço prestado pelo Tenente-Coronel Alvarenga ao comando do 12º Batalhão, um homem onde eu espelhei muito, foi muito dedicado ao seu serviço e várias experiências foram tiradas desse policial militar que foi comandante meu durante um ano e meio aqui no município de Sorriso. Então, esperamos cumprir, espelhar no comando dele e trilhar quase o mesmo caminho que ele trilhou aqui no município de Sorriso. Tivemos outros comandantes aqui, destacar aí também o comando do Coronel Adenardi, onde eu aprendi muito com esse oficial que está morando novamente aqui no município e vamos tentar fazer um bom serviço juntamente com toda a tropa aqui do 12º Batalhão. Já o Tenente-Coronel afirma que sai de Sorriso com a sensação de dever cumprido. Porém, mesmo longe, ele se diz pronto para servir o município sempre que for necessário. Um ciclo que se encerra, infelizmente, né, muito trabalho prestado, muito há por fazer, mas a sensação realmente de dever cumprido. Tudo tem seu tempo e os oficiais da PM têm essa característica justamente da movimentação, né, por conta da própria profissão, mas esperamos, né, continuar servindo a sociedade sorrisense que tanto amamos, essa cidade bastante acolhedora, receptiva, e que ficou marcada em nossos corações, principalmente agora, dessa segunda vez que aqui estivemos. onde quer que nós estejamos, né, contem sempre conosco.